Oi gente, vídeo novo no ar. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês, fazer um tour pelos meus produtos de skincare. Eu amo compartilhar aqui com vocês produtos de skincare, dicas de skincare, porque é uma coisa que tá sempre muito na minha rotina, muito no meu dia a dia e eu amo compartilhar diquinhas aqui com vocês. E no último vlog que eu compartilhei aqui com vocês, eu mostrei que eu tava organizando a minha... Meu armário do banheiro, basicamente. Vocês pediram muito pra eu fazer um tour lá. Então eu vim fazer um tour pelos lugares que eu guardo os meus produtos de skincare. Tem um pouquinho ali no armário, então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Tem um pouquinho aqui no meu quarto, tem um pouquinho dentro do box, então eu vou meio que mostrar o passo a passo de onde fica cada coisa dos produtos de skincare que eu sempre compartilho muito aqui com vocês. Então se você já gostou desse vídeo, deixa o seu like aí pra mim que é super importante. Se inscreve aqui no canal e bora lá, vamos começar esse vídeo. Aqui, por exemplo, é a minha estante, então eu comprei esse negocinho aqui, ó, pra poder colocar essas coisinhas de skincare que eu uso mais no dia a dia, que eu uso mais na minha rotina. E aí tem coisas aqui também que eu uso antes de dormir, que é super bom. Minha cama fica ali, inclusive, ó, vou dar um spoiler pra vocês de outros vídeos que vão vir. Estão vendo alguma coisa diferente. Mas enfim, aqui, por exemplo, eu coloco esses meus serums. Esse aqui é o serum de vitamina C da SkinCeuticals, ele tem várias propriedades também. Mas tem esse aqui também que é o Blemish Age Defense, que eu amo esse produto. Ele é, assim, o meu serum favorito da vida, principalmente pra pele oleosa, pra acne, sabe? Aí tem a minha água termal, que eu uso de manhã, antes de fazer todos esses passos aqui, mas também uso à noite. Então pra mim é bom deixar ele aqui, que eu posso aplicar antes de dormir, porque às vezes eu esqueço. E aí tem meu produtinho de olhos também, ó, da La Roche Possei. Também tem meu passo a passo de mini base. Às vezes eu aplico só o protetor, mas tem dias também que eu aplico um color dosezinho, tá vendo? E aí aqui também eu deixo esse hidratante de Cetaphil, que é o creme hidratante. Ele é muito bom e eu gosto muito de aplicar ele antes de dormir, por isso que eu coloco esse aqui aqui no quarto. Então são os produtinhos que eu deixo aqui na minha estante do quarto, estrategicamente pensados. Ou pra não me dar preguiça, ou pra facilitar a minha vida, facilitar na rotina, né? Aqui no banheiro eu vou pegar a vida real mesmo. Isso aqui é meu, minha mãe não gosta que eu deixo os produtos de skincare aqui. Esse aqui é o Blemish Age Solution Defense, que é o tônicozinho. Eu amo esse produto e eu uso muito, por isso até que ele tá aqui. E também porque eu uso muito junto com os algodãozinhos. E aí, ó, tá vendo? Os algodãozinhos ficam aqui. E aí é super simples que eu já venho com o Blemish e passo. E isso aqui é pra ficar dentro do box, que é o meu hidratantezinho. Eu postei ele no último vídeo de favoritos pra vocês, que é um produto de limpeza, mas que também é hidratante ao mesmo tempo. Eu tô amando. Agora aqui dentro do box tem vários produtinhos que eu já falei pra vocês. Esse aqui eu tô super apaixonada, já mostrei pra vocês em vários vídeos. Que é o sabonete da Garnier. Tô amando, tá vendo que ele já tá super no final, acabado. Esse aqui é minha irmã que usa, que é o Norma Derme, da Vichy. E esse aqui é o que eu tenho intercalado junto com o da Garnier, porque ele tá acabando. E esse aqui eu já tinha. Enfim, acho que de skincare aqui é isso. Não tem mais nada. Vamos então pro armário, que é o que vocês mais pediram desde o último vídeo. E aqui esse armário, eu coloco coisas não só de skincare. E eu tô tentando organizar aqui essa parte do armário. Então eu tô tentando separar todas as coisas em potinhos. Não tá a coisa mais certinha do mundo, mais arrumada. Mas tá de uma forma que a gente consegue se achar. Eu divido esse espaço aqui embaixo junto com a minha irmã. Então tem várias coisas que são minhas, coisas que são da minha irmã. E que a gente coloca aqui assim, tudo junto. Pra ir usando. Então tem várias coisas também que eu dou uma roubadinha dela. Que ela dá uma roubadinha minha. Então tá tudo certo. Aí aqui, por exemplo, tem várias coisas de hidratante. Tá vendo? Ó, tem hidratante daqui. Tem esse aqui que eu amo aplicar depois do banho. É muito bom. E tem esse aqui também que eu adoro aplicar durante o banho. Tem Vichy, enfim. Tem várias coisas de hidratante. Então aqui a gente meio que tentou concentrar coisas de hidratante. Aí aqui, gente, eu tô apaixonada nessa água micelar aqui. Eu ainda não compartilhei com vocês em vídeo favoritos. Porque é um favoritos assim, bem de agosto agora, sabe? E ela é muito boa. Eu tenho uma outra aqui. Deixa eu colocar aqui pra mostrar pra vocês. Que é essa aqui. Que é a bifásica. Mas essa aqui é muito melhor de tirar a maquiagem, sabe? E eu não sinto que eu preciso lavar o rosto depois que eu aplico ela. Então, aí aqui tem algumas mascarazinhas, ó, da Garnier. Que eu já falei várias vezes pra vocês que eu tô amando. E aí é basicamente isso. Aqui é pra ficar algumas coisas assim, mais do dia a dia. Que ou precisam de água pra limpar e tal. Então eu deixo aqui junto nesse processo todo de coisa de limpeza, né? Tem máscara aqui também, ó. Que eu já compartilhei com vocês. Que eu amo. Fica tudo aqui nessa caixinha. Aí nessa caixinha aqui de trás, tem algumas coisas que, pra ser muito sincera, a gente não usa muito tanto mais. Isso aqui, por exemplo, é um serum da minha irmã. Que tá aqui, também é aquele mesmo que eu mostrei pra vocês, que eu uso. Mas esse aqui é da minha irmã. Aí aqui tem aquela aguinha micelar. Que eu não sei por que ela tá aqui. Eu mostrei pra vocês num vídeo de favoritos. Algum vídeo favoritos há um tempo atrás. Aí aqui tem a água micelar bifásica, que eu também vou mostrar pra vocês. Tem essa água... Gente, nossa senhora, tá cheio de aguinha, assim, micelar pequena. Mas é bom também deixar essas embalagens menorezinhas. Que dá pra você levar na bolsa, né? Tipo, de viagem bem mais prática. Isso aqui eu compartilhei com vocês, que eu amo. Tem dois aqui, que é o serozinho, que é da La Roche-Posay. E aí aqui tem a versão de viagem. Tem mais água micelar acabando da La Roche-Posay. Tem coisa de banho, tá vendo? Óleo de banho. Tem esse tônico aqui da Clinique também, que é super bom. E esse tônico aqui também da Kiehl's, que é muito bom também. Então assim, basicamente é isso. Aqui nessa caixinha eu fico com algumas coisas mais do dia a dia, de limpeza. E aí aqui ficam mais coisas, assim, de estoque, sabe? Que a gente não tá usando tanto no momento. E algumas coisas que visivelmente eu esqueci de usar. Que são produtinhos que eu poderia estar usando, mas não tô usando. A gente tem muita coisa de cabelo. Que não entraria nessa parte desse vídeo de skincare. Mas eles pediram muito pra mostrar o que tinha aqui. Então assim, tem muita coisa de cabelo. Eu amo esses olhinhos da Vela, eu já compartilhei aqui com vocês. Tem aqui algumas... Algumas mascarazinhas que eu já compartilhei com vocês. E aí aqui nessa parte tem muita coisa, assim, de cabelo, sabe? Coisa pra secar o cabelo. Essa aqui é a escova que eu mais gosto de todas. Essa da Lise tem um forte. E essa aqui também é a Tangle Teaser. Então tem alguns acessórios, presilhas e tal. Aqui nessa parte de baixo é a parte mais confusa que tem. Tem babyliss e secador, tá vendo? Então babyliss, secador, chapinha, todas as coisas ficam aqui embaixo. Aqui tem alguns produtinhos que a gente quase não usa. Ou usa mais em época, sei lá, especial ou que a gente quase não usa realmente. Aqui, por exemplo, essa caixa tá vazia. E aí aqui tem absorvente e tudo mais. Tá vazia um pouco também, mas aqui é pra isso, basicamente. E aí aqui tem algumas coisas, assim, que estão meio que em estoque. Ou meio que quase a gente não usa, tá vendo? Tem coisa de depilação. Tem coisa de dentista. Protetor solar, que aí a gente usa mais no verão. Enfim, esse ano a gente quase não tá usando. Tem mais hidratante, tem vários hidratantes, tônicos. Enfim, é um pouquinho uma bagunça, gente. Eu preciso dar uma boa arrumada nessas coisas. E é basicamente isso. Vocês queriam, pediram muito meu armário. E essa é a zona aqui que a gente compartilha as coisas de beleza dentro de casa. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. De acompanhar esse meu tour pelos produtos de skincare. Eu amo compartilhar aqui com vocês coisas de skincare. Eu achei nada melhor do que compartilhar com vocês também. Onde fica cada coisinha do que eu sempre compartilho aqui com vocês. Vídeos favoritos e vídeos de rotina. Enfim, como eu organizo os meus produtos no dia a dia. Pra me facilitar, pra eu poder usar os produtos. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like aí pra mim. Que é super importante. Também se inscreve aí no canal. E me conta aí embaixo como você organiza os seus produtos de skincare. Se eles ficam no banheiro, se eles ficam no seu quarto. Me conta um pouquinho o que eu quero saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo. E até lá.